E aí pessoal, aqui quem fala é o Renato Siqueira e passei a semana acompanhando tudo o que rolou na cidade de Colônia, na Alemanha, onde rola Gamescom. Essa é a segunda-feira de games mais agitada do calendário da indústria de videogames, que recebe cerca de 400 mil visitantes por ano. A primeira grande feira ainda é a E3, que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos. Logo depois do evento europeu, ainda temos a Tor Game Show no Japão e a Brasil Game Show por aqui, que acontece na cidade de São Paulo. Este ano, a Microsoft guardou algumas novidades, especialmente para os fãs do Xbox. A primeira delas foi a revelação da data de início da retrocompatibilidade entre Xbox One e Xbox 360. Ou seja, a partir de novembro deste ano, os aparelhos da nova geração vão receber a liberação para rodar uma lista de jogos de 360. Se você trocou de aparelho recentemente, ainda vai poder jogar todos aqueles clássicos do console anterior que você adorava. Fora isso, seu PC com Windows 10 vai poder fazer streaming do jogo do console na tela do computador, permitindo que duas pessoas joguem usando a internet de casa. Confesso que vai ser meio injusto jogar games de tiro com um amigo usando controle, enquanto o outro fica no mouse e teclado. Mas o que é uma feira de games sem falar de games, certo? Killer Instincts está chegando a sua terceira temporada no Xbox One e um personagem muito especial resolveu fazer parte do jogo. Oh, yeah! Rash, um dos sapos porradeiros de Battletoads entra na luta com alguns dos movimentos clássicos dos games de Nintendinho. A Gamescom chegou chutando a porta com o primeiro gameplay de Scalebound, o projeto mais ambicioso da Platinum Games, produtora de Hideki Kamiya, que tem em sua lista títulos como Bayonetta, Metal Gear Rising, Madward, Vanquish e mais recentemente Star Fox Zero, o Wii U. Bom, por aí já dá pra ver que eles não estão pra brincadeira. Em Scalebound, o jogador terá que explorar no mundo aberto uma terra chamada Dracones, controlando o protagonista Drew e seu dragão gigante. Olha só. You got it. You got the guy. Yeah, what the hell was that for? I'd get off if you'd asked me to. Use your words. I've never seen a creature like that before. Don't panic. Team, unite up. Oh man, here we go. Oh yeah? Well maybe you should hide behind me. Drew está em busca de um artefato que terá que lutar contra um soldado de um império Ele tem como arma um arco e flecha, enquanto o dragão, bom, o dragão cospe fogo em todo mundo. Bom, o bicho acha de acordo com as ordens do jogador e de vez em quando encontra alguém que soltamos Escute! Vamos rolar, bicho! Scalebound tem toda aquela cara de jogão japonês exageradíssimo, mas é melhor esperar para ver todas as surpresas que esse game nos revelará até o lançamento. A CIDADE NO BRASIL He's history. Holy shit. Não parece ser uma luta fair, apenas um de você contra todos nós. Vamos lá, big guy! A produtora Deep Silver mostrou um interessante gameplay de seu mais novo FPS multiplayer de mundo aberto, o homebound Revolution. No game, você entra na pele de um soldado lutando a favor da liberdade. Óbvio, não. Obrigado pela sua felicidade. Vamos lá! Vamos lá! Aos fãs de Halo, a Microsoft presenteou com o primeiro trailer e anúncio de Halo Wars 2. É isso aí galera, ele tá chegando. Inmediato e-vac requestado. Minha, explosão! 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 Mas foi Quantum Break que mais chamou a atenção com seu novo visual de tão perfeito, consegue confundir um jogador que não vai mais saber se está controlando um jogo ou um seriado de TV. Aqui nós temos hoje um ator de Hollywood e um dos X-Men, Sean Asmore. O jogo é sobre os heros, o show é sobre os villains e uma história é contada de diversos diferentes. O objetivo é combinar um jogo de um jogo de uma live-action, em-game show em algo totalmente novo e inesperado. O número um killer é a hora. É destruir nos todos. Quando Paul voltou, ele tirou a única pessoa que pode parar o fim do tempo. Meu irmão, Will. O que é, quando o tempo se mudou e mudou, Paul, me mudou também. O que é, quando o tempo se mudou, ele tirou a única coisa. O que é isso? O tempo é apenas uma luta fechada, e não importa o que eu faço, o tempo termina. Os fãs de World of Warcraft ganharam uma boa surpresa, chegada da nova expansão Legion, e um trailer dublado bem bacaninha, se liga aí. A Azeroth, de joelhos. O que é isso? 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 O que é isso?